Processo de vendas B2B. O que é esse tal dessa vendas B2B? Se existe uma profissão desafiadora é ser vendedor. Ser vendedor significa entender cenário, tirar objeções, se comunicar bem, agregar valor ao longo do processo para que a gente consiga finalmente chegar naquele momento onde a gente emite o boleto, assina o contrato, que é o momento que a gente mais comemora. Agora transporta esse cenário para uma venda onde não participa uma e sim seis pessoas da tomada de decisão. Se você quer entender o que é vendas B2B, dominar um processo de vendas B2B, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, muitas das pessoas que acompanham o conteúdo aqui do canal não são inscritos. Então se você chegou aqui agora e não está inscrito, de primeira, velho, clica aqui embaixo, se inscreve, marca para ser notificado. A gente produz conteúdo semanalmente para te ajudar a dominar vendas. E uma segunda coisa, eu estou aqui dando o meu melhor, o conteúdo gratuito. Se você acredita que esse conteúdo é útil para você e que ele pode ser útil para outras pessoas, curte aqui embaixo porque isso avisa para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. Me ajuda? Me dá essa força para a gente chegar em mais gente. O que acontece? Segundo o Gartner, um processo de vendas corporativo, um processo de vendas para outras empresas, participam em média seis pessoas da tomada de decisão. Vendas B2B significa que você vende para uma outra companhia. Só que dentro dessa companhia, dentro dessa empresa, existem pessoas que participam dessa decisão. E aí o Gartner estudou o processo de venda e falou que dentro de uma tomada de decisão corporativa, até seis pessoas participam para escolher qual fornecedor eles vão contratar dentro de uma empresa. Então, se venda já é algo desafiador, você imagina um cenário onde tem seis pessoas participando da tomada de decisão. Eu gostei. E se a gente fosse atrás de uma outra opção? Até que não está tanto assim, não. Você sabe quanto tempo vai levar para isso tudo funcionar? Vocês que sabem. Eu não vou discutir. Ó, aqui no jurídico não entra não. Para mim não funciona e eu não quero. Então, eu acho que para funcionar para o RH, a gente precisaria que ele fosse verde. E se fosse azul, para funcionar aqui para a área de TI, a gente quer que seja duas vezes mais rápido. O processo de vendas B2B, ele nada mais é do que um passo a passo para você conquistar um novo cliente. E dentro desse processo, a gente organiza quais são as atividades que um vendedor precisa executar para tirar todas as objeções, passar a segurança e finalmente conseguir trazer aquele contrato. A grande diferença entre o processo de vendas B2B, ou seja, um processo para a empresa, business to business, para um processo de vendas B2C, business to consumer, é que quando a gente fala de um processo B2C, eu só tenho que convencer uma pessoa. É uma pessoa que toma a decisão. Quando eu falo do B2B, participam diferentes pessoas e eu tenho que analisar cada um dos interesses, quem tem poder, quem toma a decisão, quem influencia e de que maneira essa empresa compra. Dentro da construção de um bom processo de vendas B2B, ele se baseia em primeiramente entender como é que é a jornada de compra daquela pessoa do outro lado. Quais são as etapas que ela percorre do momento que ela descobre que ela tem um problema até o momento que ela busca informação e no momento que ela toma a decisão. Vamos analisar um exemplo. Como é que foi a última vez que você trocou de celular? Eu imagino que foi mais ou menos assim. Você estava em uma mesa com a sua família ou com os seus amigos e aí você foi tirar uma foto ou você foi baixar um aplicativo. Você foi executar uma tarefa que o teu telefone faz normalmente. Só que quando você foi executar, o resultado que você conquistou não foi um resultado que você gostou. Ou alguém tirou uma foto melhor que a sua, ou você foi baixar um aplicativo e o teu celular te falou o teu sistema operacional não comporta mais, não consegue atualizar. Nesse momento, você tomou consciência de que teu telefone está velho e de que você precisa de um outro celular. Então, a primeira etapa da jornada de compra é essa. Quando a pessoa toma consciência de que existe um mundo melhor ou que ela pode mudar o cenário dela ou que aquilo que ela está usando já não é mais o top de linha ou o melhor para ela naquele momento. Superado a etapa onde você começa a jornada de compra, o teu próximo passo é buscar informação. Provavelmente, você foi no Google, você perguntou para os teus amigos, você ligou para a tua operadora, você foi até uma loja, num shopping, analisou entre os diferentes modelos existentes qual poderia ser o melhor modelo para você. Nesse momento, você está coletando informações. Próximo e último passo. Você vai comparar os diferentes cenários, as diferentes opções, você vai analisar se vale a pena comprar na tua operadora, se vale a pena você comprar em algum e-commerce, e aí você vai tomar a melhor decisão para você. Pode ser a característica técnica do telefone, o telefone que tenha mais memória ou que tenha algum atributo específico que você utiliza ou até mesmo onde você teve o melhor desconto ou a melhor condição de parcelamento. Aquilo que foi mais importante para você fez você tomar a decisão. Você comparou as diferentes opções e dentre essas diferentes opções, você tomou a decisão que é a melhor para você. O que eu acabei de descrever agora? Nesse exemplo do celular, eu descrevi um processo de compra. Eu descrevi como foi a tua jornada. Desde o momento que você descobriu que algo não te atendia até o momento que você tomou a decisão. Agora vamos transportar esse cenário para dentro de uma empresa. Depende, a complexidade da venda vai depender do tamanho da empresa que você vende. Para quem vende para pequenas e médias empresas, o cenário é um. Para quem vende para médias é outro. Para quem vende para grandes corporações, é outro, completamente diferente. O que vai variar é a quantidade de pessoas que participam e quantos setores precisam ser envolvidos dentro da tomada de decisão. Normalmente na pequena e média empresa, o próprio dono toma decisão. Às vezes um gestor departamental vai participar, mas não tem uma grande complexidade. Já para quem vende para grandes corporações, para empresas que a gente chama de enterprise, normalmente tem a área de negócio que faz a solicitação, tem um departamento de compra, que é um departamento treinado para tirar dinheiro do bolso do vendedor, e tem um departamento jurídico ou de tecnologia que vai ver se aquele produto ou aquele serviço se enquadra dentro das políticas da empresa. Bacana, Tiago. Entendi o que é vendas B2B. Agora, quais são os passos necessários para que eu tenha um bom processo de vendas? Eu vou te dar seis passos que são muito importantes e que fazem a diferença entre você ter uma área de vendas que performa, ou até mesmo se você vende sozinho, que você performe como um bom vendedor, ou você fica no meio do caminho. E se a tua empresa não tem isso, muita atenção que esse é o momento de mudar. Bora lá. Primeiro de tudo, independente do que você vende, independente de quem é o teu produto ou o teu serviço, você precisa entender quem está na outra ponta. A gente chama isso de definir o cliente ideal. Aqui no canal você vai ver vários vídeos sobre isso, mas nada mais é do que, de todo mundo que eu vendo, qual que é o cliente mais interessante? E eu desenhar um perfil desse cliente, porque eu preciso entender como ele compra, como ele toma a decisão, e o que existe de valor para ele. No exemplo do celular, tem pessoas que vão dar mais valor para a câmera, tem pessoas que vão dar mais valor para o sistema operacional, tem pessoas que vão dar mais valor para a marca do celular. Cada pessoa toma uma decisão diferente. Se você não entende quem é teu cliente, é muito difícil você montar um bom processo de vendas B2B. Segunda coisa, qualificação. Cara, o que você tem que pensar? A maior parte das oportunidades de vendas, elas terminam como perdidas, terminam como não fechadas. Independente de qual que é a eficiência hoje do teu departamento de vendas, do teu processo de vendas, eu chutaria que você fecha menos de 20% das suas oportunidades. Não sei se você mede isso hoje, mas isso é um cálculo que você vai analisar. Total de pessoas que você fala, dividido pela quantidade de vendas que você faz. Estudos mostram que, em média, as empresas têm uma taxa de conversão de 15%, mas vamos supor que fosse 20%. Significa que, a cada 10 pessoas que você fala, oito, não compram nada, você só fecha dois. Por que eu preciso de um bom processo de qualificação? Pensa numa alavanca. Você aumentar 80% do teu tempo. Quando você não qualifica, você distribui a tua atenção igual em todos os clientes. Quando você qualifica, quando você faz perguntas, para entender se essa empresa que você está falando tem o perfil que normalmente você atende, está no momento de compra, se você está falando com a pessoa que toma a decisão, isso faz uma diferença muito grande entre você se concentrar nas contas que realmente estão quentes e descartar aquelas que estão frias ou aquelas que estão fora do seu perfil, que só vão fazer você perder tempo e, consequentemente, isso aumenta muito mais a tua produtividade. Tira 80% de quem você fala, descartando na primeira interação e te dá esse tempo livre para você prospectar mais, para você ir atrás de novos negócios, para você atender melhor os clientes que você tem. Isso é uma importante alavanca dentro desse processo. A partir do momento que você cria um processo de qualificação, você vai entender quem que você pode gastar energia e quem que você não deve gastar energia. 3. Um erro muito comum de quem vende para outras empresas, principalmente para quem é um pouco mais técnico, é você focar no teu produto e não na necessidade do teu cliente. Tiago, o que você está falando? Irmão, presta atenção. As pessoas não compram características, elas não compram funcionalidade, elas não estão interessadas no quanto o teu produto é incrível. Elas estão interessadas em resolver o problema delas. Uma analogia muito simples é, quando eu vou na rua comprar uma furadeira, eu não estou preocupado com a velocidade da furadeira, com a quantidade de brocas, com qualquer característica que essa furadeira possa vir a ter. Eu estou preocupado com a tarefa que eu quero executar. Eu quero botar um quadro pendurado na parede. Eu não estou interessado na furadeira. Para de falar do teu produto. Passa a falar da transformação. O que o seu cliente se torna quando ele encontra e usa o teu produto? E não a característica do produto. Porque a característica, na maioria das vezes, confunde a pessoa e faz ela achar, isso não é para mim. Quando você mostra a transformação que você gera, isso muda o jogo. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o do Mario Bros. Pensa lá, Mario Bros, imagina que o Mario Bros, aquele joguinho de videogame, ele é o teu potencial cliente. A flor é o teu produto. É aquilo que você tem para vender. E o Mario, quando encontra a flor, ele se torna um Mario gigante que cospe fogo. O que você tem que pensar? Muita gente acha que vende a flor, mas você não vende a flor. Se você vende a flor, tua conversão vai ser sempre muito baixa. Você tem que vender a transformação. O que o seu cliente se torna? Cara, para o Mario é muito mais fácil lutar, resgatar a princesa, estando gigante e cuspindo fogo, do que sendo o Mario pequeno. Agora, a melhor maneira de você vender isso não é falando das características da flor, é falando das características da transformação que você entrega. Isso vira o jogo. Tomada de decisão. Eu já te expliquei que diferentes pessoas participam do processo de compra dentro de uma empresa. Então, o que você tem que pensar? Qual é a maneira que esse cara toma decisão? Quais são os departamentos que são envolvidos dentro dessa decisão? Começa em negócio e vai para compras. Por que é importante entender isso? Quer ver um erro muito comum e que tira dinheiro do teu bolso? Tem pessoas que estão negociando com a área de negócio e já dão desconto direto para a área de negócio. Só que tem um departamento chamado departamento de compras que é responsável em negociar o valor. Então, quando você tem o teu comprador do teu lado, normalmente ele fala assim, olha, cara, não fala de valor comigo não, ou, tipo, cuidado com o valor que você vai me propor porque o pessoal de compras tem uma meta para bater. O departamento de compras dentro de uma empresa é uma área que tem comissão baseada no quanto ele consegue de desconto de você. Então, se existe um departamento de compras e você apresenta preço para a área de negócio, você está ferrado porque você vai ser espremido de novo lá em compras. Então, o que você tem que pensar? Como funciona a tomada de decisão? Quem participa dessa tomada de decisão? E qual é o processo de compras? Então, uma vez eu fui vender para uma grande empresa de educação, cara, primeiro eu fui lá com a área de negócio, apresentei meu produto, depois ele me passou para a área de TI, mostrei de novo meu produto, depois ele me passou para o departamento jurídico, mostrei de novo meu produto, finalmente cheguei na ponta de negociação. Então, entende como funciona e quais são essas diferentes etapas para que você consiga sempre estar focado em passar para a próxima fase ajudando o cara. E outro erro que pode acontecer é você fazer pressão ou trabalhar escassez, sendo que você não chegou nem ainda num departamento que toma decisão. Então, toma cuidado até mesmo para você não gastar os teus cartuchos com as pessoas erradas e acabar perdendo tempo. Quinto, o que acontece? A venda B2B é caracterizada por ser uma venda mais longa, que consequentemente leva mais tempo, do momento que você fala a primeira vez até o momento que você tem um contrato assinado. O que separa os meninos ou as meninas dos homens ou das mulheres? Acompanhamento. A gente chama isso dentro do processo de vendas de follow-up, mas nada mais é do que você se manter engajado com o teu prospect ligando para ele dentro de uma certa frequência para garantir que aquela oportunidade não morre ou que ele desengaja. Então, entende, você tem que manter o teu potencial cliente lá na outra ponta engajado contigo. O follow-up é um dos principais motivos de perda. Estudos mostram que você precisa, em média, de seis tentativas para falar com o prospect. Só que a maioria dos vendedores, a maioria das pessoas que trabalham dentro do departamento comercial, liga duas vezes e depois desengaja. O que eu te aconselho a ter? Um bom processo de acompanhamento. Define o prazo de quanto tempo ele fica em cada etapa do processo de vendas e também de quanto e quanto tempo você tem que fazer a ligação. Muito importante. No final de toda a ligação, sempre combine um próximo passo. Então, eu te liguei, falei contigo, beleza, quando você vai tomar a decisão? Olha, Tiago, agora eu preciso de seis meses para tomar essa decisão. Beleza, eu vou te ligar, posso te ligar no início do mês que vem só para entender como é que o seu cenário foi? Às vezes não é um processo tão longo, mas assim, eu te aconselho, dependendo do teu ciclo de venda, você falar no mínimo toda semana com o teu prospecto para manter ele empolgado, para manter ele dentro da mesma página e para que você consiga entender o quanto que está evoluindo e o quanto que não está. Se você perceber que na outra ponta ele não está interessado, não está empolgado, cara, descarta e parte para o próximo. Libera espaço no teu funil. Se você não liberar espaço no teu funil, você não consegue trazer novas oportunidades. Sexto e último passo que é fundamental. Sem isso, cara, você não vai conseguir ter alta conversão. Cria na outra ponta a percepção de que você está selecionando com quem trabalha contigo. Selecionando quem trabalha comigo? Sim, exatamente. O que acontece? O bom processo de vendas, ele tem por objetivo ajudar a outra ponta a tomar a decisão. Que loucura, Tiago. Sim, exatamente. Ajudar a outra ponta a tomar a decisão mesmo que o teu produto não seja a melhor opção para ela. Dentro dessa jornada, basicamente, tem três portas que você precisa fechar. E você tem que passar a percepção na outra ponta que você está ajudando tanto ele a tomar a decisão quanto você está selecionando se ele tem perfil para ser seu cliente ou não. Pior do que perder uma venda é você fechar uma venda com alguém que você não vai entregar valor, com alguém que não vai te dar retorno, com alguém que não vai ter sucesso. Porque esse cara, no final, vai ficar com raiva de você. Então, como é que são essas três portas que você precisa fechar? A primeira porta é a prioridade. Ninguém compra nada que não é prioridade. Então, eu sempre faço a seguinte pergunta. Me diz uma coisa. Para você, é uma prioridade resolver esse problema? Isso muda o jogo. Porque dali para frente, você trouxe um outro engajamento. Mas, Tiago, se eu fizer essa pergunta, tem a chance do cara falar que não é uma prioridade para ele. Cara, pensa no seguinte. Se não é uma prioridade para ele, qual é a chance desse cara comprar? A gente, às vezes, fica se iludindo com oportunidades que não vão comprar gastando um tempo enorme quando eu poderia estar indo atrás de uma próxima oportunidade. Então, se o cara te falar que não é uma prioridade, o que você vai fazer? Olha, muito obrigado pelo seu tempo. Eu entendi que para você não há prioridade. Quando esse assunto ganhar relevância, quando ele se tornar importante para vocês, eu fico às ordens para te ajudar e parte para o próximo. Tiago, mas eu vou perder uma oportunidade? Não, você não vai perder uma oportunidade. Você vai ganhar tempo. A única coisa que você não recupera na vida é tempo. Então, se para ele não é uma prioridade, não tem sentido avançar. Ele tem que admitir que é uma prioridade. Então, me diz, é uma prioridade para você? Sim, Tiago. É uma prioridade para mim resolver esse problema. Bacana. Fechei a primeira porta. Segunda porta é a solução. Você vai mostrar para ele como você resolve o problema. Aqui na Growth Machine, a gente dá treinamento em vendas e a gente ajuda empresas a implantar a máquina de vendas, que é um conceito que a gente trabalha que é nada mais do que otimizar o processo de vendas. Eu vou, nesse momento, eu vou apresentar como é que funciona o nosso acompanhamento, como é que funciona a nossa mentoria, como é que funciona o nosso curso, como é que funciona a nossa imersão. Eu vou lá e mostrar. Cara, funciona assim, funciona assado e tal. Faz sentido para você? Você consegue ver o teu cenário sendo resolvido com esse produto, com esse serviço, com essa oferta? Na outra ponta, o cara vai falar. Pô, resolve ou não resolve? Resolve, resolve. Animal, falta uma última porta. Qual que é a última porta? Custo-benefício. Quando você vai comprar o celular, naquele exemplo lá que eu dei, você precisa de um celular que seja rápido, que tenha iOS e que tenha um bom pacote de dados. Essas são as três coisas que você vai avaliar no momento de tomar a decisão. Você vai contratar o que te entregar os melhores benefícios em relação aos atributos que para você é mais importante no momento dessa contratação. O teu cliente vai ser igual. Então, ele vai comparar a tua proposta com a de outros concorrentes e aquela que parecer o melhor custo-benefício, ou seja, o melhor valor e o menor preço, é o que ele vai fechar. Um dos pontos importantes para a gente definir o cliente ideal é porque você tem que achar um cliente que valoriza mais os teus atributos. A gente chama isso de posicionamento. Em outros vídeos eu vou explicar mais sobre isso. Mas o posicionamento é você ressaltar os atributos que o teu cliente considera importante no processo de tomada de decisão. Então, a última porta é você tem o melhor custo-benefício, você tem a melhor credibilidade, você é o que melhor atende a minha indústria, ou o meu segmento, ou o meu mercado, e aí eu bato, martelo e contrato. O que você tem que saber, cara? Você precisa ter um bom processo de vendas. Você precisa seguir cada um desses passos se você quer dominar a vendas B2B. Dois livros importantes dentro desse processo que vão ser muito úteis para você entender mais sobre vendas B2B. Receita Previsível, de Aaron Ross, onde ele ensina o que ele chama de Cold Call 2.0, que nada mais é do que um processo de prospecção olhando para um perfil de cliente ideal, usando ferramentas. Por mais que algumas coisas que ele ensina no livro está muito orientada à realidade americana, por exemplo, como prospecção por e-mail automática e tal, e foram práticas que se tornaram muito populares e que funcionam menos agora, ele é um excelente primeiro passo para você entender como funciona a vendas B2B e como é que você otimiza o teu processo para chegar no que ele chama de Receita Previsível ou você conseguir padronizar o teu processo de venda de maneira que ele te entrega a previsibilidade. O segundo livro, que é um livro fantástico, se você não leu ainda, cara, putz, você tem que parar agora e ir lá ler ele, é o Venda Desafiadora. O Venda Desafiadora, ele foi uma pesquisa realizada, ele é quase que um spin selling dois, onde ele estuda qual é o perfil de vendas que entrega mais resultado e eles percebem que o perfil desafiador, que é um estilo de vendas, é o perfil que mais vende. Então, o desafiador, basicamente, ele entende como o cliente trabalha, ele entende como o cliente ganha dinheiro, ele educa, ele tem uma habilidade de se comunicar e passar a informação de forma relevante para dar segurança e ajudar o cliente a avançar. E a terceira coisa, ele cria uma tensão construtiva, ele desafia o cliente. Pensa no seguinte, todo mundo que você vai vender, a pessoa, de uma maneira ou de outra, ela está em uma zona de conforto. Ela não quer tomar uma decisão porque ali ficou confortável, ela está bem e tal. Quando você desafia o cliente, quando você mostra que o cenário dele não é o melhor, você tem que provocar um pouco ele para tirar ele daquele espaço de conforto que ele está e levar ele para onde você vai fazer a diferença. Então, o Venda Desafiador é uma aula sobre isso. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo para você ir lá ver na Amazon. Cara, recomendo, lê total. Inclusive, tem a versão digital dele, que é ótimo. Tenha esses dois livros. Me conta, cara, primeiro de tudo, montar um processo de vendas não é uma tarefa simples, não é a tarefa mais fácil, mas a gente tem um curso gratuito que te ensina a fazer isso. Eu chamo essa metodologia de Sales Model Canvas. ele é uma folha a zero que você consegue desenhar o teu processo de vendas. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Pode ir lá, é de graça. Se inscreve. Esse curso é muito elogiado e tem também um template para você usar no desenho de cada uma dessas etapas que eu te expliquei dentro do teu processo de vendas. Isso vai fazer uma diferença absurda. Outra coisa é o seguinte, o LinkedIn, para quem vende para empresas, é um dos melhores lugares para você vender. Você vai ver outros conteúdos aqui no canal falando sobre como usar o LinkedIn, como prospectar o LinkedIn, mas se você quer vender para empresas, você tem que ficar bom de LinkedIn. Cara, última coisa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vende para outras empresas, que precisa ter um processo de vendas B2B e você pode ajudar essa pessoa. Aqui embaixo tem um botãozinho chamado compartilhar. Quando você clica no compartilhar, ele vai mostrar algumas opções. Uma delas é o próprio WhatsApp. Clica no WhatsApp e você consegue mandar para várias pessoas simultaneamente. Manda para essas pessoas e escreve assim, olha, eu vi esse vídeo e eu acho que isso pode ser útil para você. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Tenho certeza que esse conteúdo pode fazer a diferença dentro de uma empresa entre ela vender bem ou ela ter uma dificuldade dentro do departamento de vendas que acarreta todos os outros problemas que a gente já sabe. Me diz uma coisa, você tem mais alguma dúvida sobre vendas B2B? Comenta aqui embaixo. Eu leio cada um dos comentários, respondo, e dependendo da tua dúvida, pode até surgir um novo vídeo aqui no canal. Importante, aqui tem dois vídeos que são complementares àquilo que eu expliquei. Dá uma olhada também. Tenho certeza que vai ser útil para você e vamos para cima.